E aqui a estreia do Ricardo Gomes, no técnico do São Paulo. Levantamento do Hernanes. Gol! Do São Paulo! O zagueiro Jean Rout mergulhou ali na entrada da pequena área. Primeiro minuto do segundo tempo. Levantamento do Hernanes e o Jean Rout colocou a bola lá dentro. São Paulo, 1-0 para o Náutico. Jota, o São Paulo de Ricardo Gomes com a jogada forte, que era ponto forte do Muricy. Estamos na oitava godada, só ganhou uma vez. Está na bola o Hernanes. Direto para o gol! 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 O São Paulo faz 2-0. Uma pancada do Hernanes. A bola desviou. Mas o gol vai ser dado para ele, né? 41 do segundo tempo. São Paulo faz 2-0 no Náutico. É, Jean Rout, na cobrança de falta, o zagueiro do Náutico colocou a cabeça na bola, enganou o goleiro Eduardo. 2-0 para o São Paulo. E aí Legenda Adriana Zanotto